Sabe quantas vezes eu chorei Tentando fugir da solidão Desesperado em tantos desenganos Eu estava no fundo do poço Querendo encontrar uma luz Desiludido em muitos Maus momentos Mas ergui os meus olhos E olhei para a cruz Que estava vazia E ao seu lado Jesus Dizendo o fim de a mim Cansado e oprimido Que eu Te aliviarei Pois tu és o Cristo Senhor do universo Tu és o Cristo Senhor da minha alma E quando eu cantar Que seja em teu louvor E tudo que eu fizer Que seja agradável aos olhos Teus Pois tu és o Cristo Senhor Da minha vida Pois tu és o Cristo Senhor do universo Tu és o Cristo Tu és o Cristo Senhor da minha vida Pois tu és o Cristo Senhor da minha vida 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 Senhor da minha vida